Olá, MP do Hack dos Cast aqui. O último booster de Modern Horizons 1, vamos abrir. Era pra ter ocorrido um draft dentro de nós, lá em 2020, no GP que foi cancelado. E do draft, na verdade, só alguns boosters se salvaram, porque o GP não aconteceu. Vamos lá. Eu acho que eu já tenho essa capinha, quase certeza, mas eu sempre abro com cuidado. Pode ter uma Force of Negation, uma Dream 6. Vamos ver. De trás pra frente, né? É a lei. Vamos lá. Fadinha legal, boa. Eu acho que isso aqui tá jogando pauper de vez em quando. Ou foi por causa de um bug no mall que eu vi isso aqui jogando. Isso aqui é carta de limitado. Aqui é mais cícola, cartinha de limitado. Mais um Goblin Xamã, limitado. Esse mangusto aqui também, apesar de ser legalzinho, né? Tem manto. Lembra uma carta do Legacy. Mago Ponderado, também cartinha de limitado. Mais um Astrolabe, bacana. Se fosse dois anos atrás, poderia valer algo. Esse Druid é legalzinho, mas acho que não joga nada além de Commander se jogar. Só que não. Eu especulou-se que poderia jogar. Esse Metamorfo também se jogar só Commander. Nossa primeira em comum, um Goblinzinho. Quatro manas, não, né? Não dá. É carta de limitado. Devorador também são demônio de seis manas e em comum, não. Não é bom. Devorar dois, voar, não. Não é legal. E aqui a última é a Barreira de Flores. Boa carta, mas acho que não está jogando mais nada. Ela jogou demais em vários formatos no passado. E a nossa rara ou mítica é Vampiro Cordial. Dois Manos, um um. Quando ele ou outra criatura morrer, coloco o marcador mais um, mais um em cada vampiro que eu controlo. Tá, acho que isso aqui tem cara de Commander. Por enquanto não tem deck de Vampiro Tier 1, né? Ou um e meio no Mother, que eu saiba. E aqui é a nossa Montanha Nevado. Bacana. E isso aqui é o quê? Preces Atendidas, que é? Ah, ok. É uma arte do Seb Machinon, né? Tem o nome dele aqui? Tem, Seb Machinon. Muito bacana. Isso aqui é uma fichinha. É foio? Não parece foio. É de metamorfo com inoceronte. Muito bem. Valeu, até a próxima. Falou.